Eu já sou de carinha, se não é o que eu quero ver Vai lá, vamos, vamos, você não me pode ver Eu já sou de carinha, ele recola que não vai ver E a carinha, que eu vou pra ser bota Sou dueta, meu medo, todo caso que chega Eu já sou de carinha, eu criei o carro no meu bar Eu já sou de carinha, eu vou pra ser bota